Múltiplos desastres na órbita da Lua. Por que essas quase sucessivas catástrofes estão acontecendo nessa missão? Seguidos por luzes azuis planadoras estranhas. O que é esse risco azul acima do horizonte? Isso podia ser um desastre para a NASA. Os astronautas da Apollo 14, Alan Shepard e Edgar Mitchell estão com problemas sérios. Quando eles se preparam para pousar na Lua, em 5 de fevereiro de 1971, o computador do módulo lunar falha. A gente sabia onde estava se metendo, mas é claro que as coisas não saíram exatamente como planejado. Eles acionaram o motor de descida e começaram a ter mil alarmes disparados no computador. Eles não conseguiam prosseguir com esses alarmes porque o perigo é que quando existe um alarme, o sistema aborta o procedimento de descida final à superfície lunar. Se o sistema abortar, o computador manda o módulo automaticamente de volta à órbita. Ficou muito perto do caso da Apollo 13. Podia ser um desastre de relações públicas. Então a equipe em terra, no controle de missão e no MIT, criou uma solução para esse problema. Eles contornaram os alarmes e enviaram a solução para o Oll e para o Eddie na espaçonave. A missão agora depende da habilidade de Mitchell para conduzir o procedimento com perfeição. Tinha uma falha no sistema. E a gente teve que desativar parte desse sistema na última passagem antes de pousar. O Eddie teve que digitar no teclado do painel umas 80 vezes a mais. Se ele errasse um único dígito, o sistema ia abortar e acionar o motor de subida. Nós somos treinados até a exaustão, então era uma questão de fazer exatamente o que a gente devia fazer e seguir a lista de checagem. Sob as instruções da central de controle, Mitchell reinicia o computador momentos antes de o sistema abortar a missão. Entendimento, o computador. Obrigado, você fez um bom trabalho. Foi maravilhoso. Quando eles começaram a baixar na superfície lunar, como se o primeiro problema não fosse o suficiente, agora eles tinham um segundo problema com o radar de pouso. Um segundo sistema vital fica offline. Eles basicamente voaram a cegas, não tinham indicação de altitude e existia o medo de bater contra uma montanha na superfície lunar. Descendo a 150 metros por segundo, o módulo lunar está em curso de colisão com a Lua. Não tinha o que fazer na situação. Se a gente não conseguisse ligar o radar de pouso, teria que abortar a missão. O astronauta reinicia um dos interruptores e o radar volta à vida. Eles reiniciaram o sistema e no final o radar voltou, mas eles não souberam do motivo na época. Não é a primeira vez que a Apollo encontra problemas nesta parte da Lua. A desafortunada missão Apolo 13 foi programada para pousar exatamente no mesmo ponto. Seria uma interferência externa nos dizendo em termos incertos, parem de ir para a Lua? A NASA jamais diria isso. A ideia de uma força desconhecida interferindo no pouso pode parecer forçada. Mas fotos da missão, reveladas assim que os astronautas voltaram para a Terra, levantaram suspeitas. Uma das coisas que percebemos nas fotos foram estes riscos azuis que aparecem no horizonte, quase planando. Não percebidas pelos astronautas durante mais de 33 horas na superfície lunar, essas estranhas luzes azuis aparecem em uma série de fotos captadas durante a missão. E a principal pergunta que todo mundo fazia era que imagem é essa? O que é esse risco azul acima do horizonte? A NASA acredita tratar-se de um dano no filme, causado por raios cósmicos no quase vácuo do espaço. Raios cósmicos e raios-x são partículas de muita energia, radiação de alta energia. As fotos que foram tiradas na Lua foram registradas em rolos de filme. Mas na Lua não existe proteção contra raios cósmicos, raios-gama ou outros tipos de radiação. E esses rolos podiam acabar manchados por um bombardeio de raios cósmicos. A NASA gosta de usar raios cósmicos como explicação, porque eles são naturalmente misteriosos. É uma saída muito cômoda para mim. Eu não acho que foram raios cósmicos, porque todo filme não foi exposto. Não faz sentido algum comprar a explicação da NASA. Missões subsequentes à Lua não conseguiram detectar maiores evidências destas misteriosas luzes azuis. O que quer que fossem, elas não foram vistas novamente. 10ể das00.000 entre 10.000 novos da Haiti Deshalb. Introdu screensse o último ambiente para a B toitamaan. E aíhen candocam. E aíhen candocam. A isso vai ver. E aíhen candocam. E aíhen candocam. A isso vai ver. E aíhen candocam. E aíhen candocam. E aíabouts vai correr. E aífencam. E aí Question. E aí stencil com o senhor Pinoaữco é a dasho.